Agora sim galera, depois de 1 a 2 minutos, no máximo 3 minutos sem água Então eu botei aqui de 15% de água limpa Que é o poderoso dessa marca tinta de 10 a 20 Mexeu, ele tá bem mexidinho Agora não pode botar aquele misturador pra não jogar tinta Pra daqui o mesmo processo, guardar isso aqui, tá pessoal? E vou botar onde pessoal agora? Vou botar pessoal, na bandeja Agora tá a parte da bandeja, tá pessoal? Aqui ó Colocou na bandeja, tá pessoal? Bandeja limpa, nova, olha aqui ó Você vai despejar aqui na bandeja, tá pessoal? Olha aqui ó, despejando na bandeja pra você ver ó Tá vendo pessoal? Do mesmo jeito só dali, aqui não tem truque, não tem nada que disfarça nada pessoal Ela só purinha, já misturada aqui, eu já passei, homogeneizei ela né pessoal A palavra difícil é pessoal? Homogeneizar né? Já tá homogeneizada, tá pessoal? Tá aí ó, olha lá, tô falando pra vocês aqui ó Agora você não tem truque pra você, não tem truque não pessoal Aqui ninguém tem truque, é dicas, tá? Uma dica, quem tem truque é enganador Aquele aqui não tem truque É... Vamos passar dica pra você, tá pessoal? Que dicas são essas pessoal? Como você rolar a parede Pessoal, e fica até o final pra você aprender aqui com uma pintura excelente bacana Todos os passos Tá aqui, pessoal, aqui é um branco fosco, tá pessoal? Deixa eu mostrar pra você, branco fosco Porque aquele que a gente pediu, em cima, em cima da... 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 aqui da... da marco rita branca, tá pessoal? Com todo carinho, você bota aqui, tá pessoal? Olha, botou aí, aqui que tá pessoal Tá aí, o que acontece? Então pessoal, tá só pegar o gordo, já foi ensinado desde o início do... do vídeo anterior Zero gordo, tá pessoal? Ou... não me chamo de zero gordo, mas na verdade é o... é... anti-respingo Eu até mostro pra vocês, eu peguei aqui, tá no primeiro vídeo Eu não lembro onde eu botei a embalagem dele, pessoal Esse é o zero respingo, não zero gordo não, tá pessoal? Zero respingo, tem uma diferença aqui que em outro vídeo eu mostro pra vocês Mas os dois aqui, pessoal, são zero respingo Uma listinha só, tá pessoal? Uma listinha zero respingo, duas listinhas zero botas Então vamos lá, pessoal Agora que você coloquei no cabo extensor Paulo, não tem o cabo extensor Beleza, também não trouxe aqui pra obra hoje, tá pessoal? Mesmo se tivesse aqui o cabo extensor, não ia botar Por quê, pessoal? Porque se você não tem, se quer fazer isso em casa, você não tem Se quer pintor, você que já comprou Eu tenho também, vai ter em outras obras Mas a pessoa, a pessoa pra pintar em casa Não precisa colocar o cabo extensor, né pessoal Gastar um dinheiro pra fazer uma pintura e pra ficar guardado lá no lugar Então você vai vir aqui, pessoal Com o cabo de madeira, pessoal Pode ser aquele mesmo cabo que você mexeu a tinta Não tem problema nenhum, não dá Pra você ver que é o mesmo, ó Não tem truque aqui não, não tem nada Tá vendo? É o mesmo, ó Vai ligar ele, pessoal Vai introduzir aqui, ó Introduziu, ó Tá vendo, pessoal? Apertou um pouquinho Eu vou adicionar um segredo Desde o começo agora que é um segredo de pintura, dica Vê se você consegue me acompanhar Eu tenho que ver se eu pegando aqui pra você ver Eu quero mostrar pra você, pessoal Passa a passo Você vai, aqui ó A dica de pintura Não precisa ir com pintura Deixa eu tentar baixar mais pra você pegar o que eu tô fazendo ali Olha lá, pessoal Primeiro passo Você vira aqui, ó Passou o rolo, tá pessoal? Olha aqui, ela tá passando, ó Pessoal Não precisa pegar muita tinta Quando você vai aqui, ó Passou Ele já é zero o outro que ele pega pouca tinta Você passou aqui Você vem na borda aqui e retiva o excesso Tá vendo, pessoal? Você vai retirar o excesso de tinta, não? Essa parte que você tem que pegar no vídeo É onde a tinta é o excesso, tá vendo, pessoal? Você botou aqui Olha aí, ó Tá bacana, olha aí Então você retira o excesso Tá, pessoal? Porque ele é zero o outro Você não pode retirar o excesso Então você retirou o excesso Então você vir sempre, pessoal A dica vem agora A dica bacana Nunca começa a tentar, pessoal De cima pra baixo Independente se você for O macarrão Que é o cabelo de anjo, né, pessoal? Mas parece que ele tem textura fina Mas é um pequeno pra você É o antirespinho Mas toda a pintura, pessoal Tem que começar de baixo pra cima Vai ficar bacana, pessoal Vou mostrar pra você aqui, ó Passou Tá vendo aí, pessoal? Retirou o excesso Retirou o excesso Tá vendo, pessoal? Aí você vem aqui, ó De baixo pra cima, tá vendo, pessoal? Ah, de baixo, ó Dá pra pôr, pessoal Tá dando pra ver? De baixo Vai ficar, ó Não é espingar nada, né, pessoal? De baixo pra cima, ó Aí você trouxe Tá vendo, pessoal? Até em cima, tá vendo, pessoal? Dá pra pôr, pessoal? É que a gente diz que é branco Em cima de branco É bem complicado aqui Eu vem passando É a tira verde lá A dona pra gente Passar aqui no quadro Que que eu fiz o verde Então você vem passando, pessoal Tá vendo, pessoal? Outra coisa, pessoal Outra dica bacana Não estica demais a tira Se você é fina demais dela, tá, pessoal? Não é de aticar Então você volta, tá, pessoal? Você vem aqui, ó Pega de novo, tá, pessoal? Pegou Então pega Retirou o excesso Deixa eu ver, ó Retirou o excesso Tá vendo, pessoal? Retirou o excesso Aqui, ó Retirou o excesso Vem de novo, pessoal De baixo pra cima, ó Olha que bacana, pessoal Ó De baixo pra cima Sempre assim, pessoal Ó Aí, ó Tá vendo, pessoal? Ó Tá vendo, pessoal? Sempre de baixo pra cima, pessoal Nunca começa de cima pra baixo Aí você vai cobrindo aqui a área Tá, pessoal? A secagem dela, pessoal É no mínimo de quatro horas, pessoal Uma hora ao toque Quatro horas Eu digo, pessoal Não é que tá seca totalmente pra pé É você estar com a segunda de mão De três a quatro horas Mas é que pra você pegar, pessoal A secagem dela aqui Pra não manchar mais É uma hora e só, pessoal E uma hora Uma hora Ela já não... É, se não toque Ela já não... Já não coloca mais o dedo, hein? Vinte e quatro horas Ela só tá com a gente Se encostar a roupa Não suja mais Mas o período de cura total Da tira, pessoal De uma pintura São setenta e duas horas Três dias, tá, pessoal? Então vamos aqui de novo aqui, pessoal Pra você não se perder Passou Retirou o excesso Pega essa tira, tá, pessoal? Retirou o excesso Passou, pessoal De baixo pra cima Sempre de baixo pra cima, pessoal Ó De baixo pra cima Pessoal Dica bacana mesmo, ó Ó Não pinga nada, pessoal Pessoal, você vai pensar Eu não conheci o óleo de resfio E você deve trabalhar com ele Tira fina, tá, pessoal? Aí, pessoal Outra dica bacana Não estica demais, tá, pessoal? Não estica massa Aí, quando você tiver Feito uma parte Já maior É que se fosse Da cordeira verde Pra mostrar pra vocês Que talvez não Vocês não estejam percebendo Mas vai ficar umas marquinhas É normal Então você tem aquele Vou estar repassando Com o rolo quase seco, tá, pessoal? Vou quase se... Eu posso explicar pra vocês aqui, ó Eu vim aqui agora Seca de baixo Ó De baixo pra cima Vou dar lá Aí, pessoal Quando o rolo estiver quase seco Dá pra ver, pessoal? Quando o rolo estiver quase seco Você vai espalhar aqui, ó Ó Tá vendo, pessoal? Quando o rolo estiver quase seco, pessoal Quase seco mesmo, ó Você não coloca mais na tinta, não Você deixa ele quase secar Você vem, ó Passando ele Tá, pessoal? Você vem passando o rolo Você vem passando ele Aí Não tem como encostar no tec Já tá a fita até lá, né, pessoal? Tá a fita até lá, tá lá Então, pessoal, eu vim aqui, pessoal Você volta com ele quase seco, pessoal Não pega mais tinta Vem aqui, ó E passa pra tirar aquela... Onde escorre aquela tinta assim Que sempre escorre um pouquinho Onde fica aquela mancha Isso é um... O segredo vai ficar perfeito A tua pintura Acompanha aí até o final Eu vou dar uma dica bacana Que muitos não ensinam, não, tá, pessoal? Aí você volta aqui no começo, pessoal, ó Você volta aqui debaixo novamente Vai lá onde tá aquela marca, ó Com o rolo seco, tá, pessoal? Não pega mais tinta, não Com o rolo seco, ó Não estica, não No mesmo lugar Se você tinha passado Acontece por uma parte Já da parede Você volta com o rolo, tá, pessoal? Retirando Aquelas possíveis manchas Que escorreu um pouquinho Que sempre escorreu um pouquinho Então, você vai, ó Vem com o rolo seco Esticando ela Mas não estica pro lado, não Não é... É só na hora que você já pintou É só pra tirar aquela mancha Que tem escorrido Tá vendo aqui, pessoal? No mesmo local Vou comecei, ó Não posso passar pra cá Porque eu não fico com a fina tinta Eu tenho que continuar aqui, ó Pra ir passar pra outra parte da parede Pessoal, mas provavelmente Fica pegando mais tinta aqui Mesmo processo, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês Tá? Deixa eu rolar aqui É fácil, pessoal, ó Sempre de baixo pra cima Então, você vai pegar Agora você vai passar pro outro lado, pessoal Aí, mesmo esquema Molhou, tá, pessoal? Tá, tirou o excesso, tá, pessoal? Se mora Você leva aqui a tinta Tira o excesso aqui em cima, pessoal Aqui em cima eu tiro o excesso, ó Vou tirar o excesso aqui, tá, pessoal? Aí sim, você parte pra outra parte aqui, pessoal Sempre de baixo Para cima, não é, pessoal? Sempre de baixo Pra cima Aqui tem a cimenta aqui na janela Vocês podem ver Então, aqui, só continuando aqui, ó Não é, pessoal? Ó Olha lá, pessoal Não esporte uma gota, pessoal O negócio é bacana E corre liso, né, pessoal? Porque se passou o pano fino Como eu expliquei esse piso No primeiro vídeo Na primeira parte desse vídeo O rolo rola fino Porque foi tirada toda a partícula solta Com o pano úmido, tá, pessoal? Lá no teto, como eu falei Não estenda Porque lá já tá passada a fita Então, pessoal Outro mês de bagagem Vou botar pra vocês aqui Agora, pra ter o meu exibido Pra não me alugar de mágica Como eu sei quanto tempo Tudo bem, como é, pessoal? Vou botar pra vocês na prática O que você tem que fazer aqui? Puxou de novo Tirou, acerto, pessoal Sempre voltando pra esticar, tá, pessoal? Aqui, ó Pode ser aqui, ó De baixo, aqui, ó De baixo Não tem tudo uniforme Não tem uma coisa, tá, pessoal? Vamos pra duas correntinhas, ó Esticando, tá, pessoal? Não pode ficar esticando Demaculado, não, tá, pessoal? Estica aqui Só Na hora que você vai apetando, ó Aqui, ó De baixo pra cima Certo, ó Aí você vem aqui, ó Ó E vai, ó Sempre voltando, pessoal Quando o rolo estiver seco Você manda isso Tá secando Você volta aqui, ó Pra retirar O rolo está mais ou menos seco novamente Tá vendo, pessoal? Você volta aqui, ó Pra tirar a frente Você tá percebendo aqui, ó Um pouquinho mais escorrendo aqui Porque a manchinha aqui tá Tá com a flor uniforme Você passa de novo aqui, ó Não é esticatita, não, pessoal É É fazer com a certa parte Pou pra trás Você vai passando na certa parte Você volta atrás E corrige Com o rolo seco, tá, pessoal? Isso é um grande segredo da fritura também, tá, pessoal? A manchinha vai ficar bacana Tá, né, pessoal? Bonito E não pinga nada Não respinga nada Por isso, pessoal Pra acabamento de durafina É esse rolo aqui O antirrespiro Pessoal, pra terminar o vídeo Pra não ficar muito alongado Já sei se você combater É É Se for precisar Se for precisar de uma segunda demão Você espera que Sem ciclotope Você tenha a segunda demão Pessoal, faz menos de uma hora Já tá sem ciclotope Se for precisar de uma segunda demão Tá, pessoal? Aí vai Já menos vamos duas demão Então, três, quatro demão Quando vai mundo profissional Vai ter a segunda demão Já fica, ó Tá aqui Fica da hora Pessoal, tem que ter uma segunda demão Não vai ficar por dia, pessoal Ó Você tem que ser o pai lá em cima, ó E não respinga nenhuma gorda Rolo anti-gordo, tá, pessoal? Isso não vai acontecer mais uma vez Então, pelo menos dessa tinta aqui Dessa marca Dilui 20% de água Que eu já ensinei a vocês 20% de 10 a 20% de água É de 10 a 20% de água Pegou o maceio, pessoal? Sempre de baixo pra cima Retirando o excesso aqui da tinta, tá, pessoal? Não pode esquecer disso Por ser um burrado da tinta Quando tiver lá Que o roubo vai ser Você volta atrás Pra deixar a tinta uniforme, tá, pessoal? Uniforme, pessoal? É a mesma tonalidade de cor, tá? Você volta atrás com o roubo seco E vem fazendo isso Pra ela secar Com a mesma uniformidade de cor Tá, pessoal? Então, o que acontece? O bicho bacana Vou ensinar pra vocês aqui, pessoal Que vocês já aprenderam O roubo, né? O roubo Acho que o primeiro vídeo Eu ensino aqui quase tudo A diferença do jogo Que não pode passar aquele roubo Mais grosso, né, pessoal? Que é esse aqui, ó Ele é roubo Pra outro tipo de pintura, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês Pra vocês mais uma vez Pra gente acabar o vídeo Vou guardar ele aqui Por quê? Porque tem água muito alta Tá no vídeo Tá no meio Mais de vídeo, né, pessoal? Olha aí, ó Lá na alta Não serve esse tipo de trabalho De pintura, tá, pessoal? Pra você passar uma Fazer uma Uma massa corrida Uma massa rolada Uma massa rolada Pra textura Serve também Mas pra esse serviço não, tá, pessoal? Esse serviço aqui é só o Essa espiapultura fina Nós vamos ser o Anti-respingo E pra passar também O fundo preparador de aparelho, tá, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Tá, pessoal? Que eu estou mostrando aqui na prática, tá, pessoal? Uma hora aqui, pessoal Já vai estar cinco toques Tá, pessoal? Vinte e quatro horas Mais ou menos Essa tinta que vai estar Já vai estar Não é nem mais feijador Mas o tempo de cura Total de uma tinta, pessoal São setenta e dois Então, pessoal, se for alguma dúvida aí Que eu já estou Que eu já estou Acabando a quatro horas Praticamente acabou a hora do almoço Porque eu vou chamar E carregar a coisa da pessoa Deu o que estou montando Então, pessoal Eu não posso mexer demais Se eu deixei passar alguma coisa Se for alguma dúvida aí Senta nos comentários De contato comigo Compartilhe de coração Se inscreve no canal Para estar ajudando o Paulo aí Para ter um canal novo Que eu vou mostrando Passo a passo na prática A vida de vídeo Que eu mostro Eu não só falo Agora de mostrar Como fica o serviço, tá, pessoal? Eu vou terminar aqui Essa parede Como vou terminar tudo aqui Ainda hoje Agora é a parte da tarde, pessoal Então, ah O que eu prometi Eu gosto de cumprir Prometi eu tenho que cumprir Pessoal, achei essa coisa Muito bacana Você na pintura Esse trabalho Está sendo feito, pessoal Com a tinta fosca Tá, pessoal? Caso você for trabalhar com a tinta Médio brilho Preste atenção Se é você que é pintor Que está iniciando a carreira agora Ou você que vai pintar a tua casa Você que vai comprar uma tinta Que não seja fosca Preste atenção É pesada Você também está cheia Tá, pessoal? Aqui, ó Uma tinta no caso Uma outra tinta Que não seja fosca Que seja médio brilho Pega mais essa dica aí Do ponto, tá, pessoal? Você coloca médio brilho Tá, pessoal? Olha aqui, ó Conheça mais uma coisa Você vai terminar o vídeo Tá vendo? Depois a gente esquece de falar Ou... Entendeu? Se não for uma tinta médio brilho Essa tinta é acrílica É médio brilho Porque não é médio brilho É de fita fosca Mas você não atina, pessoal Médio brilho Ou uma tinta acetinada Lembra desse nome Fala analógico Ou uma tinta acetinada Pessoal Essas tintas não aceitam Você fazer o recorte Ali de cima Vai cortar mais de cima Não, tá, certo? Depois Tá, pessoal? Não adianta Você tem que fazer na hora Então, aprende essa de peça E outra dica aí Que eu falei Que é uma dica muito bacana Como você que é pintor Que está iniciando agora Para começar Que nós estávamos com acabamento, pessoal Então, você Uma acabamento perfeita Ela não aceita emenda Tá, pessoal? Não aceita emenda Acete nada E médio brilho, pessoal Você chegou ali Você acabou de fazer uma parte Tem que ter um amigo seu Com outro pintor Ou você mesmo De parar de passar o rolo E já vir, pessoal Ali com o pincel Tá aqui, ó Com o pincel E o rolinho Dando acabamento Ela não aceita Você espera aqui uma hora O tempo que for Meia hora Para secar Para você ter que dar acabamento Não, tá, pessoal? A médio brilho Para as titas cetinates Você já tem que vir com ela Passando o pincel E o rolinho, tá, pessoal? Para dar acabamento Aí em cima do teto Porque se você deixar Para depois de curar Depois de uma hora Tá bom, pessoal Ou quando for dar Se for ter mão de tita Ela já Ela vai com duas tonalidades Para estragar a parede A tita Vai ficar uma coisa feia Só para olhar As tuas cores É um branco gel aqui Outro branco lá É um verde aqui Outro verde lá Mas é um verde É um azul aqui Outro azul lá Porque ela muda A tonalidade da outra, pessoal A tita médio brilho Tá, pessoal? A tita cetinata Pega mais essa dica Para você Do pau aqui, pessoal E vamos continuar A abertura, pessoal Não esquece de compartilhar Esse vídeo Que eu podia passar De bacana Se eu passei Se você esqueceu Se você esqueceu Alguma dúvida aí Você pode me chamar Nos comentários aí Para comentar, pessoal Porque eu vou passar Tudo com tudo Tá, pessoal? Então vocês viram aí Como passar Como diluição Da tita de 20% Que não pode É as dicas, pessoal Para você fazer uma boa aventura Vamos lá Não se lembrar As dicas para você Só as dicas Para terminar o vídeo Primeiro passo, pessoal Tá? Depois da pano de chagas Você vai passar o quê? Um pano úmido Não pode ser pano molhado É pano úmido Segundo passo, pessoal O... Usar Vou encostar um pouquinho Para eu falar com vocês Usar aqui, pessoal O rolo correto O rolo anti-respingo Não importa a marca Seja da tigre Seja da castor Não faça uma coisa Isso é um serviço Isso quer você retirar E botar, tá, pessoal? Outro detalhe Não estica Não esticar demais A tigre do lado Não você afina demais A tigre do trabalho feio Vai passar muito mais de mãos E vai fazer um trabalho feio Vai gastar mais de mãos Vai ficar feio o trabalho E o cliente não vai gostar Segundo, você voltou Passou uma certa parte Você volta para corrigir Aquela tigre que escorreu Você passa para corrigir Que não foi a mesma tonalidade, tá, pessoal? E o outro passo Você não pode esquecer, pessoal Depois de tudo isso Você acabou de fazer todo esse processo Tinta acetinada, tá, pessoal? Tinta acetinada E médio brilho Não aceita fazer o recorte depois Tem que ser feito na mesma hora Que você infectou na pintura, tá, pessoal? Fica essa dica do canal Paulo aí, tá, pessoal? Opininho, ok Desse aí Dica de expansões e reforma E peço o meu coração Muito ao mesmo coração E paz para você, pessoal E peço o seu multimédio Quando eu estou pedindo Se inscreve no vídeo Compartilha com os amigos Que eu estou construindo Que vão construir Você que é pintor Que já trabalha Ajuda aí Você se inscreve no canal Você que é pintor Você que vai construir Reformar Pidar a sua cara Eu faço Eu sempre posto vídeos Diferentes aqui no canal Sobre elétrica A pintura, a hidráulica Eu vou ficar trabalhando com tudo isso, pessoal E impermeabilização Que é minha área mesmo Eu sou especializado em impermeabilização Impermeabilizantes Tá, que é a parede Eu trabalho com todos eles Dá essa força Dá esse like Compartilha com os amigos Muita luz e paz no coração Para você, tá, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje Se inscreve no canal Fica com Deus E até o próximo vídeo De coração, pessoal Aguardo você Paulo aqui, tá, pessoal? Muita luz e paz no teu coração E até o próximo vídeo Vou terminar aqui a pintura De coração Estamos juntos Tá, e até o próximo vídeo Fica com Deus Muita paz e graça para você, tá?